Olá gente linda, hoje eu não vou ensinar a receitinha não, hoje eu vou ensinar uma dica caseira para queda de cabelo a minha irmã já ensinou lá no canal dela e eu vou ensinar aqui também, que é muito bom mesmo gente então o que é o chá da folha da goiabeira, o nome do canal da minha irmã é me chamem de Nandamel é receitinha caseira, receitinha simples, ela mora no sítio junto com meus pais e ela ensina para quem gosta de muita simplicidade minha irmã é um amor de pessoa, vai lá, ela já passou de 3 mil inscritos no canal dela, opa, vamos ajudar ela a chegar a 10 mil inscritos é isso mesmo, então gente, eu sou irmã dela, eu tenho que ajudar ela, se eu não ajudar, quem que vai ajudar, né? eu sendo a irmã dela, é claro que eu vou divulgar o canal dela, nada mais justo, né? então gente, é o seguinte, é o chá da folha da goiabeira, então gente, acaba com a queda do cabelo, é sério isso gente faz crescer o cabelo e sua queda, sim ó, para de cair, como que você vai fazer? você vai pegar mais ou menos umas 5 folhas, esse pé de goiaba eu tenho aqui na minha casa você vai pegar umas 5 folhas, vai pegar meio litro de água, vai colocar para ferver, vai fazer um chá bem forte vai lavar os cabelos com shampoo, você deixa esfriar, claro, né? para você passar, você vai no banheiro, você joga nos cabelos, gente, você joga no cabelo depois você espreme bem o cabelo e deixa, põe um saquinho assim, gente, deixa agir lá bastante tempo lá no teu cabelo assim, quanto mais tempo você deixar agir, melhor, aí você enxagou o cabelo, mas não passa o shampoo então você deixa lá, você vai fazer isso umas 2, 3 vezes por semana você vai ver que a sua queda de cabelo vai parar de cair, seu cabelo vai crescer, que é uma beleza e tem mais, gente, a folha da goiabeira não é bom só para queda de cabelo, não é bom para bronquite também, ó, lá no canal da minha irmã, ela está falando também da folha da goiabeira viu, que é muito bom, porque minha mãe dava para a gente essas coisas aí, ó tudo receitinhas caseiras, então a gente sabe de muitas receitinhas caseiras que eu vou dar aqui no meu canal, que são ótimas então, gente, para que que serve também a folha da goiabeira? bronquite, você, a sua criança está com tosse, muita tosse, até vocês, pessoas idosas, assim, tudo você vai fazer um chá, você vai fazer um chá, assim, você pega umas 3 folhinhas, gente pega assim, faz um chazinho, assim, coloca lá umas, um meio litro de água não precisa fazer forte não, tá? faz um chazinho, deixa ferver, depois você coloca um pouquinho de mel não é muito gostoso o chá da folha de goiabeira, ele é um pouco amarrento mas o efeito que ele vai fazer, gente, é muito bom para tosse vai sair a toda aquela catarreira, aquela tosse que você está então, é bom para isso também uma coisa também que é excelente que eu dava para os meus filhos quando era criança, diarreia a folha da goiabeira, gente, é um ótimo remédio caseiro para diarreia, não só para as crianças, para os adultos também por exemplo, você que comeu alguma coisa, está com aquela diarreia que não passa ou senão, aquela diarreia, assim, virose mesmo faça um chazinho também com umas 3, 4 folhas que é uma maravilha então, gente, é ótimo para diarreia vai fazer prender o seu intestino então, olha, o chá da folha de goiabeira, gente até para fertilidade é bom, vocês procurem aí no Google que vocês vão ver as propriedades da folha da goiabeira e eu vou deixar todo escritinho aqui no vídeo para que serve o chá da folha da goiabeira que é maravilhoso então, mas o que, qual é o foco aqui? qual é o foco desse vídeo? é a queda do cabelo é a queda de cabelo então, muita gente aí pedindo receita caseira porque já gastou muito em comprimido em remédios e nada está adiantando faça esse chá e passe nos cabelos seus cabelos vão ficar fortes, saudáveis gente, vai parar de cair mesmo então, vou ficando por aqui deixando beijo a todos inscreva-se no meu canal dê joinha e compartilhe nas redes sociais é claro gente, toque o sininho para vocês receberem todos os meus vídeos mas para você tocar o sininho você tem que ser inscrito no meu canal você tem que se inscrever para depois tocar o sininho e receber os meus vídeos porque aqui no meu canal eu ensino muita coisa boa gente, além das receitas caseiras fáceis de fazer você vai encontrar dicas de beleza de saúde vlogs que é uma maravilha aqui tem de tudo um pouco, né? então, gente eu vou ficando por aqui que o bom Deus abençoe a cada um que está vendo esse vídeo agora tenha muita fé em Deus quando você tem fé em Deus nada de ruim te acontece gente, Deus te protege aonde você estiver então, eu vou ficando por aqui fiquem com Deus e até a próxima dica se Deus quiser, né? e Ele quer beijo da Maracapio olha, não se esqueça chá de folha de goiabeira da goiaba olha aqui, gente faz um bem para a saúde que você nem imagina beijo da Mara até a próxima mua 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau